O caso de injúria racial aconteceu logo no comecinho do primeiro tempo do jogo entre Autos e Ipiranga, que ocorreu no estádio Lindolfo Monteiro no último sábado. Um homem de 61 anos que estava na arquibancada destinada à torcida altoense, ofendeu o goleiro Kaique do Ipiranga com palavras racistas. Por alguns instantes a partida teve que ser interrompida para fazer a identificação do suspeito que foi preso. Na verdade, aos oito minutos ainda do primeiro tempo, o quarto A foi chamado pelo árbitro da partida, informando que o goleiro se queixou de que o torcedor que se encontrava na geral atrás do gol da rua Jonathan Batista havia chamado de nego uva, uva negra aliás, uva negra. Como isso se constitui num crime de injúria racial, o árbitro parou o jogo, chamou o quarto A. Eu fui até o major Wilton, que estava comandando o policiamento, ele deu voz de prisão. E o major, juntamente com o capitão e dois soldados, conduziram esse cidadão até a central de flagrante, juntamente com o fotógrafo, que estava do lado e ouviu também para servir como testemunho. O cidadão se encontra lá em estado de flagrança e se encontra preso. Nós temos que dar continuidade a esse procedimento, isso é coisa que já não pode mais acontecer no terceiro milênio. Nós estamos vendo no dia a dia, no mundo todo, esse tipo de crime. Nós temos aqui na Federação de Futebol, nosso presidente Brauco, o Ministério Público na 31ª Promotoria, um termo de ajustamento de conduta, exatamente no combate aos crimes de violência e de racismo nas praças esportivas. Após o fim do jogo, o goleiro Kaique foi para a central de flagrantes de Teresina. O técnico da equipe lamentou o ocorrido e saiu em defesa do atleta. De novo, né, sistemático a situação do racismo, é inadmissível, na verdade, isso. Mas a gente está num país que não consegue punir as pessoas. É uma má vontade para resolver o problema. E aí a gente fica sofrendo, né, porque eu vou treinar o atleta em todos os aspectos, os pilares da parte física, técnica, tática. A gente vai conduzir, controlar a parte emocional que se enquadra dentro desse quesito. A gente está lidando com o ser humano e se enquadra o episódio do Kaique em cima de uma parte emocional. É difícil, né? Se eu xingar vocês aqui, vocês não vão gostar. Eu acho que já passou do ponto, já está na hora a gente botar o dedo no enter ali e acabar punindo as pessoas que lidam com o ser humano da forma que aconteceu. O técnico Sérgio Soares, que estreou no Autos, falou do episódio de injúria, bem como o atacante Manuel. O tempo que nós vivemos hoje, o Kaique estava certo. Até eu perguntei o que o Kaique está reclamando. Aí o Rafael falou que daqui, de trás, o banco aqui, com todo respeito, precisamos pensar nisso também, levar o banco para as laterais. Nesse século que nós já estamos, isso é um absurdo. Lamento que seja um torcedor do Autos. Acho que o clube tem que tomar providência, sim. Identificar. Não pode estar num lugar coletivo com todo mundo. Tem uma atitude como essa, né? Nos tempos de hoje, a gente está vendo aí tanta coisa acontecendo, bandeiras sendo levantadas para que isso seja disseminado da nossa sociedade e aí a gente vê ainda esse tipo de coisa. Eu volto a dizer, eu sou um cara preto, mas é a cor da pele que faz a diferença, né? O que faz a diferença é você ser um ser humano de caráter. Eu não vi, mas isso não tem que se acontecer, né? Não pode acontecer e já deu, né? Tem que ter uma punição severa aí para que isso não venha a acontecer mais.